É batalhada para os sete homens inqualificados e se você ganhar a batalha, vai ganhar uma testada. Quem não fizer barulho é eleitor do Bolsonaro, hein? Essa é a mina vestir, eu tô pronto pra matar, é um bagulho agora que eu vou assassinar, você não entendeu que agora eu vou falar, ela é veste, ela me toma, bicho é o MH, mas como é que eu vou fazer assim? Olha a veste agora, cê perde no sapatinho, sabe por que minha mina, eu faço eficiente, cê tem uma boa, mas não vai bater de frente. Pelo amor de Deus meu filho, cê vai pedir desculpa, porque toda vez que nós foi junto afundou a dupla, cê tá ligado que essa que é a fita, agora que eu te explico que eu rimo na disciplina, eu falo vixe. Mano cê sabe, esse é o enxame, até porque na minha frente cê passa vexame, mas calma que eu te explico, cê é mané, hoje você fica embaixo do meu pé. Eu não pudei a dupla, tá ligado, eu vou falar, eu faço um freestyle agora pra interpretar, agora minha mina é pura sagacidade, vai perder pra mim, vou provar quem afundou de verdade. Ah, primeiro tem que provar, mas primeiro meu mano, cê pode tentar, mas sabe que eu faço o meu free, cê pode tentar ganhar, só não vai conseguir. Eu não vou tentar, menina, porque essa que é a fita, eu vim lá da favela, a missão tá da missão cumprida, entendeu? Por isso eu vou falar, posso abandonar a carga, mas a missão não vou falhar. Tudo bem, mas o meu verso aqui é incrível, hoje cê vai conhecer a tal da missão impossível, meu filho. Que é que não vai ter como, cê vai virar meu fã, vai virar até Jack Jan. Mas o que é uma missão impossível, tá ligado, é inabalado, o que é uma missão impossível pro guerreiro embarcado, entendeu? Por isso eu não vou parar, a missão pode ser difícil, mas não paro de tentar. Parabéns, meu mano, cê sabe que é ser certeiro, cê não para de tentar, é isso que te faz guerreiro. E é isso mesmo, cê sabe que que é a fita, continua tentando, quem sabe conseguiria. Não sou guerreiro, tá ligado, esse é o pop, porque o guerreiro tá no exame do top. Cê não entendeu? Olha só, puto, você é um leão e eu virei gatiado. Ah, eu sou leão realmente, meu amigo, por isso nesse momento cê vai sentir o rugido. Mas calma, que é diferente, eu vou te explicar, não é leão da selva, eu sou leão de judá. Parabéns da batalha, isso é... E não é brincadeira, família, vamos que vamos de votação por ordem de rima. Quem começou, a minha direita, a memória MH, quem acha que MH foi superior, mão pra cima e barulho? Diferentemente, quem respondeu foi Mina Veste. Quem acha que Mina Veste foi superior, mão pra cima e barulho? É isso, Mina Veste deu o primeiro round, mas nada está perdido, tudo que vai... Olha esse... Olha esse... Olha esse... Aê, levanta a mão geral. E as minas batem de mão, e as monas batem de pé, em lugar de mulher, onde ela quiser. E as minas batem de mão, e as monas batem de pé, em lugar de mulher, onde ela quiser. E quem não fizer barulho vai pegar o meu salário, hein? Não, 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 vai ser 3, 2, 3, 2, 3. Não tem problema, você sabe, eu faço o meu corre. E você sabe, meu mano, que eu faço até dobrado. Eles dançam muito de me criticar, cristiano com... Mas não faz o que eu faço. Você tá ligado, meu filho, que agora eu te explico, que nesse momento cê rima contra a veste. É que nesse momento eu te boto dentro de um barril escuro, só que vai ser um barril de rap. Mas eu nunca te critiquei, cê tá ligado, mina, M-H-S-S-E-I. Cê tá ligado que eu falo, nós não te desbanca, eu não te critiquei, eu falo, elevanta e anda, entendeu? Por isso cê vai pra frente, cê é uma mina foda e eu não sou prepotente. Você não entendeu, porque eu não sou bobo, a mavelação vai vencer contra o geral tiver no topo. Parabéns, só que eu acho que esse cara é bobo, eu levantei e andei, mas não foi por causa do bobo. Mas calma, que eu te explico qual que é o caô, eu levantei e andei, mas não foi porque cê falou. Eu não falei, eu só falei pra poder te ajudar, eu não falei essas coisas pra poder atrapalhar. Porque eu quero ajudar, e esse é o dialeto, pra ver, passa a gente, eu sou o Edo Pato Reco. Só que é isso, cê sabe, meu manor que acude, até porque é fodas as palavras, é atitude. Você não entendeu, que eu acho que é excremento, porque fala, 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 joga palavras ao vento. Sabe o que que é foda, que eu fumei com a mônia, quando ajuda é ruim, quando ajuda é se critica. Eu até errei, esse que é o conflito, mas você critica quando não ajuda o amigo. Mas é isso, cê sabe que aqui não vou dar falha, se não pode ajudar, então amigo não atrapalha. Você não entendeu, qual que é a vida, se for pra ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Eu não tô atrapalhando, eu só tô evoluindo, se eu tô fazendo rap, eu tô me sentindo vivo. Você não entendeu, eu faço no momento, eu já tô ajudando, eu rimando no movimento. Mas a pantera cor-de-rosa não é pantera, é diamante, o que vocês querem ver? Sante! 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 Sabe que nesse momento aqui não tem prosa, eu sou uma pantera negra, mas sabe que a faixa é rosa. Mas mano cê sabe que nesse momento cê sabe cê toma bandana Mas sabe que mano cê depois de mim cê chora na cama Mas calma, deixa eu te explicar cê sabe que aqui eu não me contive Eu vou te matar e pra me achar vai precisar de um detetive Mas sabe meu mano que agora cê sabe eu te boto na pista Mas nesse momento cê sabe que agora comigo cê nunca quer risco Cê falou que você é faixa rosa, tá ligado que agora minha gata te esmaga Mas engraçado você tá perdendo a faixa rosa, tem medo por faixa branca Mas tá suave então calma, olha só mina, olha só que essa é a preta Se eu tô no bailão do serrão curtindo um baile, sabe que eu sou faixa preta Olha só mina que eu falo agora, tá ligado que essa é a ilumina Mas é serrão, mas é favela, é cara fechada, não tem simpatia Mas qualquer improviso, e que hora pra você meu filho que eu dei um sorriso Você não vai entender porque eu trouxe minhas garras Isso aqui vai ser uma guerra bem pior que a de casa Não, isso aqui é uma batalha, tá ligado à disciplina Não te pedi sorriso, eu só te pedi rima, entendeu? Por isso que eu faço a vibe, pedi rima pra ela não ter uma punch live Claro que não, cê sabe que cê fica nas andanças Cê pediu, eu tô entregando e é com abundância Mas calma, cê sabe meu mano, faço meu tom Você pede, eu não entrego meu filho, eu não sou garçom Já tá velha e te passou, essa aqui é a treta Já tá velha e te passou, nossa derrota na bandeja Suave, a brincadeira é a treta NH ganhou, ainda vai pedir conjeta Tudo bem, só que cê sabe que cê vai dar falha O restaurante que eu vou ter pago é a batalha Meu filho, você não entende rima até amanhã Até porque sabe que eu vou ganhar, eu sou campeão Eu também quero restaurar o de minha rima, não esqueça Pra minha mãe eu vou pagar o restaurante de 5 estrelas Entendeu? Por isso que esse é meu lecado, esse que crê na GTA E hoje eu virei procurado Isso é? Isso é isso aí Que não é brincadeira, família Nunca foi um cancerá, tá? Vamos de votação por ordem de rima Quem começou esse terceiro round de foda Foi a Mina Veste, tá ligado? Que é muito foda, faz autoscorre, faz o Lago Verbo, tá ligado? Quem não conhece batalha do Lago Verbo Pesquisa lá no Instagram, entendeu? Quem começou foi a Mina Veste A minha esquerda Quem acha que a Mina Veste foi superior? Mão pra cima e barulho? É isso Diferentemente Quem respondeu foi o meu mano MH, tá ligado? Esse mano aqui eu conheci esse mano no busão, tá ligado? Falei com ele, cola na praça 7 Ele colou e ganhou, tá ligado? Máximo respeito Quem acha que a MH levou esse round de mão pra cima e barulho? Veste MH Só mão? Pé de mão Só mão pra Veste, família Só pra nós passar no visual Só mão pra Veste Só mão pra MH, família Só mão pra MH Eita porra Quer que conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 MH, próxima fase Muito barulho pra Veste, hein, família?